O governador José Ivo Sartori assinou ordem de início de obras para duas áreas extremamente importantes, educação e segurança. O ato aconteceu nesta terça-feira no Palácio Piratini. Eu acho que todos nós somos agentes de transformação, vamos fazendo a nossa parte, quero cumprimentá-los pela singeleza, mas que isto seja mais um motivo para a gente olhar para trás e ver que nós fizemos uma boa caminhada em direção à educação, à segurança, à saúde ou à qualidade de vida das pessoas. E eu acho que uma melhor aprendizagem também é uma boa segurança para todos. De acordo com o secretário de obras Rogério Salazar, o investimento de mais de 4 milhões será para melhorias em escolas e institutos de educação e também para o Instituto Penal Miguel Dário de Porto Alegre e a Delegacia do Município de Crício Mal. Nesse ato de hoje nós tivemos em torno de 4 milhões investidos nas áreas de educação e saúde, sendo que escolas estaduais em torno de 3 milhões e na área de segurança temos uma reforma em presídio, reforma em delegacia. Isso é de suma importância, faz apenas um pequeno retrato do conjunto de obras que foram feitas nesta gestão, onde temos mais de 1.500 obras feitas pela nossa secretaria de obras em parceria com todos os demais entes do governo. 1.500 obras concluídas ou em andamento, sendo mais de 1.000 obras em escolas estaduais e cerca de 2.500 demandas que tem a secretaria, que envolve desde os projetos de fiscalização dos nossos engenheiros e arquitetos do nosso corpo técnico. 1.500 obras de